Bom pessoal, eu acabei de dourar aqui o pernil, vou deixar ele reservado aqui um pouco né, enquanto acaba de cozinhar aqui o pezinho de porco e a orelha. Quando vocês douram o pezinho de porco, depois você tem que acrescentar água para deixar ele cozinhar um pouco, beleza? Aí vai depender aqui do caso da panela, mais ou menos umas meia hora a 40 minutos para cozinhar, para deixar ele bem macio, beleza? Enquanto cozinha aqui, nós vamos picar na couve ali, tá bom?